Gente, começando... Vem falando... Desculpe a demora, senhor Flores. Estou pronto para levá-lo agora. Me levar? Para onde? Ora, ora. Não precisa ficar nervoso. Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Mene Calavera. Sou seu novo agente de viagens. Quero um novo agente. Quero ir para casa. Você não pode ir para casa, Celso. Você morreu. Mas não está só. Todos aqui estão tão mortos quanto você. Por isso chamamos esse lugar de terra dos mortos. Está pronto para a grande jornada? Não! Que jornada? A jornada de quatro anos da alma. É bem longa. E não posso mentir para você, Celso. Pode ser muito, muito perigosa. A menos que você pegue esse dinheiro com quem foi enterrado e compre de nós um pacote melhor. Isto é, você não preferiria atravessar a terra dos mortos em seu próprio carro esporte? Ou talvez num luxuoso cruceiro? Ou, se tiver sido muito bom na vida, pode até ter direito a um bilhete no número nove. Número nove? É nosso trem expresso classe A. Vai direto ao nono submundo, a terra do repouso eterno, em quatro minutos em vez de quatro anos. Mas poucos se qualificam. Vejamos os seus registros. Hum? Hum. Bem. A má notícia é que o trem parece estar fora do seu alcance. Mas ainda tem alguns truques aqui na manga. Aham. Aham. Sim. O caminho é esse. A Línea Excelsior. É. É linda. Essa bússola no cabo será muito útil também. Oh, você vai fazer uma ótima viagem. Pena que eu não vou. Por que não? Você poderia me dar uma carona. Oh, não posso sair daqui enquanto não pagaram uma pequena dívida com as forças do além. Serviço comunitário, né? Bem, acho que tem gente que está pior do que eu. Oh, mas não vou demorar para sair daqui. E não graças a casos furados sem comissão de baixo nível como o seu. Ei, Manny. O chefe pediu para você não sair cedo hoje. Ele quer conversar com você sobre alguma coisa quando voltar da viagem. Diga a Don que não se preocupe. Não vou a lugar algum. Principalmente com clientes como aquele. Onde eles arranjam essa gente? Não se qualificam para nada que preste. Então não posso vender nada de bom. Fico de mãos atadas. Condenado a vender bengalas para um bando de burros por toda a eternidade. Preciso de clientes melhores. Preciso de um santo. Preciso pôr as mãos num santo rico e morto. Bom gente, para conseguir todos os troféus. Você tem que ter um movimento com começar controle de tanques. Só botar aqui novo jogo. Porque já começa o controle normal. Aí você muda nas opções para controle de tanques. Aí começa com controle de tanques. Vamos ver o que é esse aqui. É um tipo de ordem de serviço especial. Para todos os agentes. Vê diretor-geral Dom Copal. Bem bando de cabeças duras. Agradeçam a sorte e corram para os carros. Temos um envenenamento em massa nas mãos. Há mortos demais para distribuir clientes. Quem chegar primeiro atende primeiro. Então vamos arrumar negócios por aí. Como quiser, chefe. Como quiser, chefe. Prendendo aqui. Parece que vou precisar de paciência hoje. Este baralho está meio gasto nas bordas. Bom, eu também estou. E nem tenho nada de ouro. Bom dia. Manny, por que você não está no envenenamento? Que envenenamento? Sim. O Gaspacho Código 3 é que todos foram menos você. Por que eu mando a circulares se ninguém as lê? Onde era mesmo o envenenamento? Ora, pergunte ao seu motorista. Ele deve saber. É que sim. Eu deveria estar em algum lugar agora. Manny, preciso explicar outra vez qual é o seu trabalho? Sim. Bem, o Manuel Calavera, que eu conheço, pega a gente na Terra dos Vivos. Gente morta. De preferência. E os traz para cá e tenta vender-lhes o melhor pacote para o qual se qualifiquem. Se vender pacotes prêmios suficientes, nosso herói poderá sair da Terra dos Mortos. Até então, ele e eu estaremos presos aqui, tendo a mesma conversa, para sempre, por toda a eternidade. Bem, chega de falar de mim. Que tal o seu trabalho? É como tomar conta de crianças, mas sem televisão. E se fugíssemos da cidade esta noite? Você e eu, gata. Obrigada pelo convite, mas jamais sairíamos vivos da cidade. Mas... Inteiros, quero dizer. Aposto que eu sairia, se tentasse mesmo. Ah, Manny, olhe para você. Você é uma alma enrascada e nem se toca. Por que alguns clientes se qualificam para pacotes melhores? Porque suas vidas foram boas. Ora, e o que vem a ser uma vida boa? Melhor que a sua e a minha. Bem, é melhor eu pôr a mão na massa. Isso, dê uma lição à massa. Não vou pegar isso. Bem, é melhor eu pôr a mão na... É que sim, eu deveria estar em algum lugar agora. Manny, preciso explicar outra vez qual é o seu trabalho. Não, só quero saber onde está meu motorista. Quer que eu bip para ele? Sim. Então convença a Dom a ser menos pão duro e instalar um sistema de pagers. Você vai ter que revirar a garagem até achar um demônio que tem a habilitação. Por que meu motorista tem de ser um demônio? Só demônios podem dirigir os carros. Se a empresa deixar vocês dirigirem, vocês fogem em dez minutos. Aí, você me pegou. Bem, é melhor eu pôr a mão na massa. Mandei um troféu aqui. Só mais uma pergunta sobre o meu trabalho. Uhum. O que você fez na sua vida para ficar presa aqui? O que eu fiz ou deixei de fazer não é da sua conta. Você conhece as regras. Alguma mensagem para mim? Além daquela sobre o envenenamento? Sim. Só tenho mais uma mensagem para você, Manny. Não sou sua secretária. Não recebo suas mensagens. Então faça sua caveira dura entender e pare de passar o telefone para mim. Tudo bem, mas isso me pareceu quatro mensagens e não uma. Mas, no meu coração, você ainda é minha secretária. Manny, do que você está falando? Eu nunca fui sua secretária nem quando você estava por cima. Tenho só um chefe como você, Don Copal. Eu sei que você trabalha para mais alguém além de Don. O quê? Sobre o que você está falando? Sei que às vezes você pega circulares para o Harley. Ah, Manny, caia fora, está bem? Como sempre, ocupada. Eu teria mais trabalho se você tivesse mais clientes. Oh! Onde estão todos? Oh, Manny, você sabe que dia é hoje? Oh, não. Vim aqui no sábado outra vez. Hoje é o dia de finados. Todos voltaram à Terra dos Vivos para visitar a família como deveríamos fazer. Por que você não está visitando sua família? Se o chefe está aqui, eu preciso estar aqui. E você, Carl? Ninguém do lado de lá que eu queira ver. E não quer deixar Domino sozinho aqui, pegando o que há de melhor. Domino está aqui? Ele está no envenenamento, roubando sua comissão. Então, você vai à festa de Natal? Depois da cena que você fez no ano passado? Ah, não perder isso por nada. Só mais uma pergunta sobre o meu trabalho. Manny, você sabe o que deve fazer. Não adianta se fazer de bobo só para me cantar. Alguma fofoca quente? Bom, parece que Domino recebeu aumento. Por favor, não dá para contar alguma coisa boa? Ainda te amo. É só disso que eu preciso docinho. Manny, se você não se importa, tenho muita coisa para fazer. Certo. Adiós. Troféu. Troféu. Aleluia, gente. O que vai ser que vai ser esse troféu aí? Seu furador aguenta... Ele é de matar. Descarrega a agressividade, não é? Outro troféu. Aleluia, brother. Aleluia, brother. O que vai ser? Gente, continuando. Vamos lá. Ei, atendimento. Ei, genio. Saia da lâmpada já. Ah, perdão, senhor. Não esperava. Os agentes de vendas não costumam vir a esta parte da garagem. Belo lugar. É. Queria ver se você ia achar tão bonito se ficasse preso aqui dentro o dia inteiro como eu. Se você odeia seu trabalho, por que não sai? Não é só um trabalho. É o que fui criado para fazer. Se eu me afastar de carros mais que isso, adoeço e morro. Não consigo ficar feliz se não estiver respirando essa fumaça preta, espessa. Não posso imaginar. Ei, você é motorista? Eu? Não. Não, não, não. Eu não os dirijo. Só conserto. Sou Calavera. Mene Calavera. Meu nome é Gótis. Não recebo muitas visitas. Ei, ei. Tenho uma mensagem para um senhor Calavera. É. Seu motorista disse que o senhor Hurley disse que ele estava dispensado por hoje. Tômino mandou meu motorista para casa? Sim. Não foi gentil? Acho que preciso de um novo motorista. Ou? Eu? 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 Eu aceitaria. Sim, senhor. Só um minuto, gente. Glótes? Glótes? É um nome alemão? Oh, não. Minhas raízes não estão no solo de nenhuma nação terrena. São o espírito dos elementos, evocado da própria terra dos mortos. A quem foi dada uma meta, um dom, um desejo. Dirigir! Ou trocar óleo e ajustar correias se não houver vagas para motoristas. Quer substituir meu motorista? Eu? Oh, oh, não. Lamento. Não posso. Regras. Vamos lá, Glótes. Preciso de você como motorista. Não. Não posso. Eu... Eu... Sou muito grande. Você não é muito grande. É perfeito. Não. Já me disseram várias vezes. Sou grande demais para dirigir. Você não é muito grande. É só um problema de autoimagem. Problema de quê? Repita comigo. Não sou gordo. Eu sou magro. As mulheres me acham atraente. Ei! Eu não disse que era gordo para as mulheres. Só para os carros. As mulheres gostam de mim. Dane-se as regras. Venha comigo. Não. Eu não quero mais problemas. Já me disseram. Mais uma e estou na rua. Você não é grande. Os carros é que são pequenos. Sim. Esses carros compactos. Ei! Tive uma ideia. Eu podia mudar um pouquinho o seu carro. Com uma funilaria rápida para retocar. Entende? Ah... Mas não posso alterar os carros sem uma ordem de serviço assinada. Eu perderia o emprego. Uma ordem de serviço, hein? Sim, sim, sim. Não posso modificar nada maior que um parafuso sem uma ordem assinada pelo próprio chefão. Ei! Isso é comigo. Fazer pessoas assinarem. Volto já. É muito pequeno. Não sou tão grande. Tudo é muito pequeno por aqui. Troféu! Vamos lá por aqui. Vamos lá com a secretária. Eva, preciso que o chefe assine esta ordem de serviço. Vou tentar. Senhor Copal, Manny Calaveira deseja vê-lo. Eu não disse que não queria ser interrompido. Ah... Sinto muito, Cal. Talvez amanhã. Será tarde demais. Ah, claro. Com tantos compromissos. Vamos lá por aqui. Olá? Olá? Acho que Dom configurou o computador para atender automaticamente o interfone. Por favor, vacine você mesmo! Estou ocupado! Não dá tempo de revistar. Só eu ainda não... Vamos lá... Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz um corte aí no vídeo. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eva, preciso que o chefe assine esta ordem de serviço. Vou tentar. Sr. Copal, o Sr. Calaveira tem algo aqui em que ele precisa da sua assinatura. Por favor, Eva, assine você mesma, está bem? Estou ocupado! Procure entendê-lo, Manny. Ele deve estar fazendo umas palavras cruzadas bem difíceis hoje. Eva, estou impressionado. Eu não sabia que você tinha esse tipo de poder. Bem, todos temos nossos segredos. Ei, fico bem nisso, não é? Bem, bem. Dizem que preto emagrece. Estou dirigindo! Sim, estou dirigindo! Por favor... A pé eu teria ido mais rápido. Ah, droga! O perder o envenenamento! Domino! Os vivos ainda me dão calabrios. É o medo da mo... Bum! Técnico! Troféu! Troféu! Eu não gosto Sou eu, a morte Até mais ver, ok? Ah, tá aí Mas oferecemos vários complementos aos pacotes, se você quiser Pode parar, quero algo barato onde eu possa descansar um pouco e só Ai, ai, ai Sabe, Manny, posso tornar esse carro um pouco mais rápido, se você quiser Certo, certo, qualquer coça Oh, sim, rebaixar a frente, suspender a traseira, dois escapamentos saindo do capô Uau, 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 uau O senhor descansará bastante assim, senhor Martínez E será embalado com segurança na espuma criada pela mistura dessas duas substâncias Pensando bem, acho que vou querer um pacote melhor Lamento, Bruno, mas você não se qualificou para nada melhor Mas tome, fique com essa caneca de brinde Ei, espere, não dá pra arrumar alguma coisa onde eu possa vestir as pernas? Bem que eu gostaria, Bruno, mas meu chefe é muito rígido Preciso ser mesmo rígido quando tem um vagabundo como você trabalhando pra mim Manny, você não acha uma venda nem das de tapar o olho Tenho uma venda bem aqui Estou falando de vendas premium, Calavera, como as que Domino faz E como vou fazer vendas premium com esses clientes de segunda que você me manda? Ei, agora a culpa é dos clientes? Perdi a paciência com você, Manny Se não vender nenhum premium até o próximo relatório, considere-se fora! Fora! Entendeu? No olho da rua, sem chance de reduzir seu estado aqui E aí você terá muito tempo para matar Está dizendo que eu sou de segunda? Hora eu deveria... Estou cansado de ficar esperando um bom cliente Como se ele fosse cair do seu nas minhas mãos É hora de pegar um... Bom gente, vamos encerrar o vídeo por aqui Gente, obrigado por assistir Espero que você deixe comentário, like, sininho Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas E até o próximo vídeo Fiquem com Deus!